Renata Kirtan mostra a calcinha! Na festa de 35 anos da promoter Carol Sampaio, no Rio, a apresentadora da RedeTV, Renata Kirtan, apareceu com o vestido que deixava a calcinha à mostra. Claro que tudo com muito bom gosto. A peça era da mesma cor que o vestido, azul e repleta de brilhos. A loura que arrasa nas passarelas de biquíni mostrou que continua em ótima forma. Nosso Drops fica por aqui. Para saber tudo sobre famosa e cultura pop, acesse já popzone.tv Beijos e até a próxima!